Como eu prometi, ela voltou. Ela está de volta, uma das mais esperadas, porque o pessoal manda perguntas para ela mesmo, né? A Gabi, se eu achotei, do Terceira da Misericórdia, bem-vinda a Gabi novamente, uma alegria estarmos aqui. Pode fazer perguntas para você respondê-las. A Gabi, ela é missionária da Canção Orca há quantos anos? Quase 11, eu tenho 10 anos e 8, 9 meses. Já casada com o Emanuel há 2 anos, né? Isso, quase 2. Quase 2 anos e ela já participou de um programa nosso, se você quiser conferir, já vai aí atrás, procure a Gabi Sanchotem. Ela participa, reza com você às 3 da tarde, né? Graças a Deus, uma benção nesse momento de oração, né Gabi? É verdade, a gente tem tocado em muito carinho de Deus. Eu vejo que cada testemunho, cada cura, cada emprego que a pessoa consegue, cada detalhe que Deus cuida, eu percebo como um carinho de Deus. Então, tem sido também para mim, para a minha fé, porque vai alimentando a nossa fé, cada vez que eu me encher, tem sido um momento de muitas graças. É tanta graça, Gabi, que eu imagino que você experimenta. Transborda de vocês essa graça das 3 horas da tarde. Ela vai para a festa da misericórdia, que é uma das festas que mais enchem a Canção Orca. E transborda quem participa, né? Olha, a gente fica cheio da graça. É Jesus misericordioso, não tem como não tocar, né? Não, não, nem. Ele, a gente fala, que ele é o anfitrião da festa. Então, aquela festa linda da misericórdia, que ele viu tantas pessoas, mas todos vêm por causa de um único convite, que quem fez foi ele. Então, a experiência com Jesus, isso no meu coração, ele se alega muito. Porque é saber que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. E na família, a gente pode contar com Jesus, não é, Gabi? É, pode levar ele para casa. Precisa, ele tem que ter um lugarzinho em casa. Tem até uma historinha, mas eu não vou me derrungar nela, que fala assim, será que Jesus não está dentro da sua casa? E aí a pessoa começa a olhar, será que Jesus está na minha porta? Será que Jesus está na minha porta? E aí você começa a olhar as pessoas diferentes. Ele diz, não, Jesus está aqui, eu preciso amá-lo desse jeito, amá-lo com as pessoas diferentes. Se fosse Jesus, né? Se fosse Jesus que estivesse aqui. Então, o nosso olhar para aqueles que estão na nossa casa muda. Modifica. Gabi, tem pergunta de quem a gente acompanha em casa. E um dos casais que mais recebeu perguntas aqui no Enfamília foi o Manuel com a Gabi. A Larissa Paiva te acompanha pelo Facebook. Mandou assim, gostaria, Gabi, de saber o que vocês estão achando deste primeiro ano de matrimônio, né? O ano da adaptação, a Larissa fala. Sou casada há cinco meses, estou sentindo um grande desafio, ela partilha. Se vocês sofrem, se vocês sofreram alguma dificuldade de adaptação e o que fizeram para superar esse obstáculo? Grande a pergunta, Larissa, mas muito bonita, né? Ela fala de primeiro, esse ano de adaptação. Como é que está sendo? Você já está no segundo, né? Interessante, né? Porque a gente pode querer fingir que é tudo perfeito. Dizer, não, foi tudo lindo, uma adaptação perfeita, um monte de coraçãozinho. Eu tenho 15 anos, o ano mais difícil para mim foi o primeiro, Gabi. É, é porque de fato você saiu, no nosso caso, nós saímos da casa dos nossos pais. Já viemos para a comunidade, com adaptação em comunidade. E agora nós vamos nos adaptar com somente a pessoa. Então, é muita gente, como eu falei no outro programa, na minha casa nós somos em seis, né? Meu pai, minha mãe e meus três irmãos. Então, é uma família grande. Vem para a comunidade, vem morar com três e ovo, depois vai morar com sete e agora mora só com um. Como é isso? Então, foi um processo de adaptação mesmo, adaptação em todos os sentidos, porque tem a realidade de você cuidar da casa. Eu estava fazendo faculdade na época, então era aquela correria para eu chegar em casa e fazer comida, porque aí como esposa você quer fazer comida, quer agarrar, fazer comida, ir para a faculdade, eu chegava cansada. Não tinha hora, eu parecia que não ia dar conta? Eu parecia que não ia dar conta. Aí chegou uma hora que eu parei, eu que chegava em casa, queria limpar em casa quando eu chegava, dez e meia da noite. Não ia ter tarde, nossa, eu já tinha que ir para dar cedo para eu ir trabalhar. Acabado de casar. Acabado. Acabado de casar, não é? Já convive. Já convive. Combine que o quê? Se fizerem juntos, sobra mais tempo para estarem juntos. Se fizer separado, o marido vai ficar vendo televisão de cara feia e não vai ter nada. É isso. Então, é uma conquista do marido também ajudar, é uma forma de ir conquistando a mulher ao longo do dia. Então, essa parte foi um desafio. Outro temperamento, né? Que cada um tem um temperamento. Muito diferente do outro. Então, um segredo, porque eu posso elencar aqui várias situações, mas o segredo é o diálogo. Quando você para para conversar, isso eu não gostei, isso aqui está difícil para mim, está corrido para eu fazer janta, pode ser lanche, está difícil para eu passar roupa, não estou conseguindo passar roupa. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Então, esse diálogo, ele vai nos ajudar a ter um bom matrimônio para a vida inteira. Porque eu vejo hoje situações de casamento sendo desfeitos e tal, muito é pela falta do diálogo. E às vezes nos primeiros anos de casar, a gente ouve muitas famílias disso. Então, Larissa, não se preocupe, não é só a sua casa. É normal. É normal, viu? Esse desafio, esses problemas, a dificuldade de adaptação, não é só você, não é só a Gabi no seu lado. Todo mundo vive isso, né? E como é que faz para administrar esses obstáculos? A Gabi disse muito bem, né? O diálogo é fundamental. O Papo Francisco tem falado muito, né? Muito, muito, gente. Falar por favor, falar obrigado, discutir. Posso, posso. É, da mesma forma, com o carinho da sua casa, você dizia para um dia, se não dizia, então comece a dizer, vou fazer isso. Pensar no bem do outro também, não pensar só em si. É uma adaptação. Ela, não vou dizer que vai passar, porque é uma vida inteira. É, é para a vida inteira. É para a vida inteira. Mas ali, o segredinho está lá embaixo, porque eu disse, é o diálogo. E como os dois estão pré-dispostos, é para a vida inteira, mas é melhorando. Exatamente. Exatamente. Cada ano tem quase um pelo melhor. Eu não estou falando isso, porque eu tenho 15 anos, posso já falar. Como melhorei, né? Como o Felipe me melhorou, como eu também pude contribuir com a melhora dele, né? Gabi, mas hoje é você que fala, não sei lá, não. Tem pergunta, o pessoal que gosta da Gabi, manda pergunta. A Selma Silva também tem no Facebook. Gostaria de saber qual a maior dificuldade em contrato até chegar no dia do matrimônio? Pergunta legal. E o que sugere, o que você sugere, como dica para os casais que estão trilhando o caminho para o casamento? Então, antes de casar. Bom, antes de casar. Grande dificuldade. Grande dificuldade, não sei se vocês sabem, né? Mas eu e o Emanuel namoramos quase dois anos. Quando ia fazer dois anos, nós terminamos. Ah, eu me lembro, nós falando, eu me recordo. Nós terminamos, ficamos ali nove meses separados, mas esse término, para nós, ele foi muito proveitoso. Por quê? Porque eu, a Gabiely, quis me anular. Eu queria ser o que o Emanuel queria, como ele queria, do jeito que ele queria. Então, o Emanuel começou a namorar com ele mesmo, não era mais comigo, né? Porque eu fui me anulando. Olha só, que interessante. E, para mim, foi me sufocando, porque não era eu mais. Aí, não começou a fazer bem. Não fazia bem. Então, quando terminamos, eu voltei a descobrir quem eu era, quem eu sou. Mas foi uma coragem grande aí, hein, Gabiely? Porque você amava, né? Foi. Nós terminamos gostando um do outro. A gente se amava, mas eu que não conseguia continuar. E tinha outras realidades, né? Então, foi um tempo de amadurecimento, tanto do Emanuel, que amadureceu muito. Ele conta que terminou o namoro, começou a ler tudo que tinha sobre namoro. Falar, mas você não terminou o namoro, por que você está... Não, eu vou aprender para ver se eu vou morar direito. Eu vou morar direito. E aí, Emanuel cresceu muito, amadureceu muito. Eu amadureci muito. Quando voltamos, eu era eu. E você também já escolheu. Ele respeitava. Eu escolhi, ele me escolheu. Você sentiu a falta, né? Foi. E ele sentiu também. Então, foi essa coisa de perceber. Não é algo precioso, valioso para mim. Eu não quero perder. Então, vale a pena eu querer mudar em algumas coisas. Mas vamos ser melhor. Mas vale a pena ele me respeitar no que eu sou. E juntos nós vamos nos equilibrando. Como você disse, que o Felipe te fez melhor. O Emanuel me fez melhor. Só que esse processo primeiro foi um choque grande. E depois veio a questão da adaptação. Então, assim, uma dificuldade foi essa. E assim, o que eu diria? Porque aí entra a mesma questão que eu falei para os casais. Para quem está construindo. É o diálogo. Porque por conversarmos muito, por partilharmos, por nos dizer, a gente ia conhecendo a fraqueza do outro. Porque ainda mais no Livado, acho que eu tenho que ser mais conhecidas as fraquezas do outro. Porque vai combinar tudo mesmo. Porque ele vai casar enganado, né? Você tem que saber com quem você está. Por isso a importância do namoro, né, Gabi? O tempo do namoro. Às vezes os casais vão para a sexualidade, para o ato sexual. Ah, precisa saber se é bom de cama primeiro. O maior desafio não é esse, gente. O maior desafio é conhecer o outro. Porque você vai ficar para sempre com ele, né? Você tem certeza que é ele. É, mas assim, se você conhece já o corpo do outro, depois você começa a entender a riqueza da igreja. Que quando você está namorando, você fica, aí por quê, né? Você fica naquele personal mesmo. É, porque os homens estão lá no ar. Mas a beleza da igreja, por quê? Se eu conheço a pessoa, o mais é uma consequência. É o cume do relacionamento, né? Então, se você começa a viver isso antes, em vez de você estar ali no sofazinho conversando, você já vai querer mais. Você não vai ouvir o outro. Fala de você, né? Conhecer a família do outro. Sim, a história do outro é muito importante. Conhece a história. Porque quando você conhece a família também, você conhece quem é a pessoa. É verdade. É aquele jeito de agir, a forma de agir. E você fala, nossa, eu sou o pai, eu sou a mãe. Então, eu entendi. Dica para a família para a gente encerrar? A dica de hoje é diálogo. Dentro de tudo que nós dissermos. Não pode faltar. Não pode faltar. Então, o diálogo. Saber o momento certo de se dizer. Saber como falar também com caridade, né? Não é um diálogo de dedo. É diálogo, né? Sem gritos, sem brigas. Não, é o momento certo para conversar. É o caminho para tudo. Para quem está no caminho do casamento, mas quem já está no casamento, ou está na adaptação do casamento, o segredo é o diálogo. Gabi, obrigado pela tua presença. Dá para ver a Gabi voltar. Não dá? Não, põe aí um joinha. Tenho certeza que você vai falar. Muitas perguntas chegaram para você. Para você falar de família, né? Então, porque ali no texto não dá muito tempo. Você vai estar recusando e tudo mais. Volte sempre. Alegria. E agora volto para a Manoela também. Voltarei, voltarei. Se você gostou do testemunho da Gabi, compartilhe entre os seus amigos. Vamos evangelizar as famílias, né? Essa é a nossa missão também. E a gente se encontra no próximo Em Família com Paula Guimarães. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.